Oi gente, como é que vocês estão? Eu não ia fazer esse ano o vlog de Natal, eu faço todo ano, né, vocês sabem. Só que eu pensei, cara, não vou fazer. E aí eu comecei a receber umas mensagens do nada, sem perguntar nem nada, no meu direct, falando, ah, vai ter vídeo de Natal, porque eu gosto do vídeo de Natal, porque eu gosto de vídeo de fim de ano, porque isso, porque aquilo. E realmente eu sei que vocês gostam desses vlogs de Natal e tal. E é isso, e esse ano, cada ano a gente vai evoluindo mais, vai melhorando, né, porque assim, gente, pelo amor. As coisas que eu reparei nos meus vídeos de Natal dos outros anos, Primeiro, o quanto, nossa, minha cama desmonta, o quanto eu tinha mau gosto com as roupas de Natal. Cara, em 2020 eu passei, tipo, com uma blusinha da Minnie. Em 2021 eu usei um vestidinho que não tinha nada a ver com a minha personalidade. Em 2019 eu nem sei o que eu usei, prefiro nem lembrar também. Em 2018 eu não sei se teve vlog de Natal, provavelmente teve. E é isso, acho que em 2017 eu não fiz, que foi o ano que eu comecei o canal. Esse ano eu vou passar de verde. Ai, mas verde engravida. Primeiro que o Natal oficial é dia 25, a gente comemora aqui em casa na véspera, que é dia 24. Então acho que não pega essa praga aí, porque ano passado eu já passei de verde. Inclusive ano passado eu tava mais assim, sabe, eu passei com short jeans e uma blusinha verde. Deu uma melhoradinha, deu uma pequena melhoradinha. Esse ano eu vou passar com uma calça verde e com uma blusinha branca. E é isso, que é um bodyzinho que eu comprei. Depois eu mostro pra vocês as minhas comprinhas, meninas. E eu vou testar também com vocês umas maquiagens da Xiglan, que chegaram aqui em casa. Que o meu namorado comprou pra mim no presente Natal. E é isso. Tô aqui editando o vídeo agora, pros apps vizinhos. Eu já tinha editado, faltava só uns detalhes pra dar pro tchan. E aí eu tô esperando o almoço, que eu tô cansada. Acho que é fome. Muita, muita fome que eu tô. E é isso, meu irmão que fez o almoço hoje. Vamos ver se ficou bom. Eu vou experimentar o almoço do Pedro. E eu vou ser bem exigente. A bola não quis nem experimentar, meu amor. Eu ganhou a cor. Parece que ele é com fichinho também. Eu nunca vi, hein? Mas eu vou comer o arroz que você fez, a carne que você fez. Ficou bom, mas como ele é meu irmão, vou falar que ficou bem lindo. Que coisa fofa. Fofa. Ela existe, eu acho fofo. Tipo, ela respira, eu acho a coisa mais linda do mundo. Gente, eu e a Michelle, a gente fez nossas unhas pro Natal. Deixa eu mostrar as duas. Ah, ela já fez uma mais pomposa. Eu fiquei no branco e no vermelho. Isso é bem que o teu também, só porque você fez mais escuro. Natal, eu tenho um... Eu fiz... Ai, desculpa, filha. Fizei em cima dela. Desculpa, filha. Eu fiz a do pé também, mas meu Deus, meu pé é muito feio. Oi, estilo. Comendo castanha e óculos de sol, sendo que nem sol tem. Na piscina que não dá nem pra se esticar. Agora a gente pediu o açaí. Nossa, o nosso é igual, né? Só que o teu tem... Beziz. O Pedro é o mais pai, ele pegou só com o creme da vela. Ok, essa é a minha parte favorita do Get Ready With Me... Do meu vídeo de Natal, que é o Get Ready With Me pro Natal. Vou me arrumar agora. São quase sete horas, a minha avó daqui a pouco vai na missa. E quando ela voltar, que a gente vai fazer o Amigo Secreto, vai comer, enfim. Que a gente nunca espera até meia-noite. Que pra mim, esperar até meia-noite pra comer uma coisa é mais ano novo, né? E olha lá. Todo ano eu vou na missa com a avó, no dia do Natal. Eu tô me sentindo mal por não ir, mas é porque esse ano vai começar às sete. Normalmente começa, tipo, no máximo uma às seis. E hoje vai começar às sete. Aí eu tô da TPM também. Justo... Enfim, mesmo. Justo no Natal ela tá da TPM. Acho que deu pra perceber que hoje eu não tô muito animada. Mas eu amo o Natal, gente. É só porque realmente a TPM me abala demais. Mas o açaí e tomar um banho me renovou as energias. E assim... Olha o foguete. Nossa, parece um peidinho de velho. Eu tinha dito pra vocês agora há pouco, no começo do vídeo. Acho que eu tinha falado que eu ia usar um bórezinho branco. Eu já tô com a minha roupa de Natal e eu vou passar chinelinho mesmo. E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu tinha falado que ia mostrar minhas outras comprinhas, outras coisas. Mas enfim. Vamos abafar essa parte. Porque o meu vestidinho que eu comprei junto com o bórezinho... No dia que eu fui comprar o presente do meu amigo secreto. Que eu acho que vai ter que trocar porque eu acho que ela não vai gostar. E eu comprei porque ela é tudo tamanho único. Aí, tipo, pra mim ficou já bem certinho. Eu não sei se pra ela vai dar. Porque ela tem mais peito e tal. Eu não sei. Enfim. Aí... Não. E detalhe. Eu fui na quinta, gente, comprar. Não tinha quase nada. A loja tava vazia praticamente. Foi por isso que eu peguei o bórez. Tipo, igual. Porque eu não tinha muita opção. Eu peguei dois bórez, na verdade. Que era justamente pro caso de não gostar. Eu peguei um branco e um preto. E de estilo diferente, sabe? Um preto é igual o meu. O branco... Depois vocês vêem ela abrindo aí. Mas enfim. E aí, na sexta-feira, chegou um monte de coisa nova na loja. Então, tipo... Porque, se não me engano, chega sempre na sexta, novidade na loja. Só que eu não tava ligada disso. Eu fui no último dia que tava vazia a loja. Nossa, gente. Arrasei. Mas enfim. Aí eu comprei esse bórezinho que eu já vou mostrar. E eu comprei um vestidinho azul também pra usar em casa. Assim, tá... Ah, olha como o céu tá lindinho. Fechou um pouco de tempo, mas tá lindo. Enfim, eu não sei ainda. Eu acho que eu deixei no meu namorado. Porque eu não achei aqui no meu guarda-roupa. Aqui é o bórezinho, gente. Eu achei legal porque aparece um pouquinho a minha tatuagem. Destaca o meu colarzinho. E ele tem um detalhe legal. Tipo, dá pra deixar tanto ele bem aqui em cima. Quanto mais abaixadinho, assim, sabe? Fica até melhor. Ó. Essa calça verdona, que eu nunca uso ela. Mas hoje vou usar. Ó. Subi aqui na cadeira. Ela é largona, assim, sabe? Enfim, depois eu mostro melhor pra vocês quando eu estiver bem pronta. Tava dando uma olhadinha. Eu não sei o que eu vou fazer na maquiagem. Porque eu vou começar pela maquiagem. Depois que meu cabelo estiver quase seco, eu passo uma escova pra secar e dar uma alisadinha. Eu tava pensando em passar a chapinha por cima, mas eu ainda não sei. Não sei. Eu vou ver como é que vai estar a minha disposição. Eu falei pra minha cunhada que eu não tinha verde escuro, mas acabei de ver que eu tenho um verde escuro aqui. Ai, qual que vai se eu ter inspiração na maquiagem? Ponto e voz da minha cabeça. Tá pra vocês as maquiagens que eu ganhei do meu namorado. Que eu vou usar... Algumas eu vou usar hoje. Tipo, tudo marronzinho. Gloss marronzinho. Acho que esse gloss eu vou usar hoje ainda. Porque eu acho ele muito lindo. Mais delineado, assim, marronzinho. Que eu ganhei dele também. A ponta é bem fininha. Tudo da Shiglan. Muito bom. Ainda não testei, mas minha cunhada usou. Ficou lindo. O gloss tem um brilho, assim, surreal. Depois eu mostro pra vocês de pertinho. O que mais que eu ganhei é um pó translúcido. Esse pó que tava todo mundo falando, que ele tem um efeito no seu quê. Tipo, o Photoshop peguei o branco, gente. Que pra mim é melhor. Que eu não sabia que cor pegar, então eu peguei o translúcido. E ele é dois em um, ó. Tem o pózinho solto e o pó, tipo, é compacto que fala? Acho que é, né? Ah, ganhei também o iluminador da Shiglan. Eu já testei. Ele é bem bom. Ele é em bastão. Enfim, é um iluminador. Isso aqui vai render e vai durar horrores, gente. Igual o meu contorno, que dura muito. Ah, o que mais que temos aqui também? Corretivo novo. Qual que é o novo? Esse aqui não é o novo. Esse aqui é o novo. Ó, ainda não usei. Ele é um pouquinho mais escuro. Eu tinha comprado o tom errado. Ó, tá chovendo. Eu tinha comprado um tomzinho errado, gente. Que é muito clarinho. Esse é um pouquinho mais escuro. Dá pra ver que ele é um pouquinho mais escuro? Tá focando, meninas? Acho que nem baixando o brilho dá pra ver, mas enfim. Agora eu vou fazer minha maquiagem. Ó, os trovão. Que delícia. Esse me errei pra vocês. Eu não gosto de gravar sem óculos, porque eu me sinto vesga. Eu sou míope, então eu não enxergo, tipo, de longe. Eu me sinto mal, gente. Mas enfim, eu vou passar um creminho no rosto. Esse creme aqui é pro rosto? Não. Eita, veio muito. Enfim, vou passar um creminho aqui. Vou fazer primeiro o olho, eu acho. Eu vou colocar uma fita no meu olho. Pra fazer o desenhado marronzinho que eu quero fazer. Esse truquezinho da fita é ótimo. Menos quando você enfia a fita dentro do olho. Eu não sei o que eu tô fazendo, sinceramente. Tá saindo alguma coisa. Agora eu vou passar um pouquinho do desenhado pra, tipo... Passar um pouquinho desse pra dar um tchã, entendeu? Gente, eu tô pronta. Eu, tipo, não sabia o que eu tava fazendo. Eu acabei fazendo meio que nada com nada. Mas, deixa eu colocar mais pra trás aqui. Eu fiz meio que só um delineado mesmo. Passei um verdinho embaixo, que, tipo, tá bem fraquinho. Porque senão ia parecer que eu levei um burro na cara. Aí o brinco a minha cunhada me emprestou. Eu passei a escova secadora no meu cabelo. Tá bem sequinho agora. Aí eu passei mais uma chapinha em cima. Só que, mesmo assim, eu não me empenhei muito na chapinha. Aí ele não ficou tão lisinho, sabe? Tipo, na verdade, não mudou nada. E é isso. Eu passei o gloss e agora vou tirar foto e gravar conteúdo. Que tem tempo ainda que minha vó ainda não chegou. Então a gente só vai começar a revelar o meu amigo secreto tudo quando ela chegar. A gente vai revelar o amigo secreto agora. Só que aqui a luz é ruim, acho que eu vou trazer minha ringo aí. Ah, mas deu uma ajudada, Lu. Claro que ajuda. Só lê. Deixa eu deixar mais aqui. Só que meu amigo secreto é uma pessoa muito querida. É eu. É uma pessoa que gosta de ser bem comunicativa. Ô, Dio! Meu amigo secreto é o Felipe. Aqui, ó. Vem! Como é que é? Abra! Ô, mas ele tá na vontade mesmo, hein? Dois presentes. Era no valor de 50. É, por favor. Vamos lá. É uma clima. É. Ele entrou aqui É legal É bonita É eu Era a filha Acertou Ele marcou meio segredo Era suave que ele tinha me pegado Ai eu me encerro Mais um pacote Mais um pacote Mais um pacote Não é É o que eu te amava feliz Mais um Mais um Ai, ai, ai. Não mexa assim. Não entra lá. Mesmo que a minha tia me falou que eu ia fazer isso. É? Ah, meu Deus. Eu nem que tava muito feliz e ia fazer mais de chapizagem. Só vai entrar aqui em mim. Só sim. Aí eu vou ter que rasgar por causa dos durex. Não faz mal? Não faz mal. Agora o presente verdadeiro. Ai, é um livro! É! Eu sou muito diferente. Eu fiquei empolgada ali com o livro, né? Daí tipo, só. Mas quer um livro? Já que não é? É, esse não é filhinho. Esse não é jovem. É certo ou não? Alegria. Ai, empregado! Nossa, eu tava lançando as palestras. Começou o ano já lendo esse aqui. É uma amiga secreta, né? É. Minha amiga secreta sempre teve presentes na minha vida. É isso aí. E em todos os momentos, sim. Né? Sabe que deu. E é uma pessoa que é muito companheira, muito parceira pra tudo. E sempre pensa, pensa até demais, porque ela é bem ansiosa, sim, sabe? Gostou? Muito obrigada! Ó, tem um remedinho pra ela se acalmar também, né? Se acalme. Não sei de que ela é isso. Só que eu acho que... Dá pra trocar, daí, se você não gosta. Ai, amei já! Esse você pode trocar, porque eu não sei se você gosta. Obrigada, Gideon! A minha amiga secreta... É uma menina. É uma mulher. Já dá pra chamar. É uma pessoa muito importante pra todo mundo que tá aqui. Ela tá presente sempre na vida da gente. Não tem ninguém, não existe quem não goste dessa pessoa. Ela é uma pessoa muito boa, muito carinhosa. Ela é uma pessoa doce, risonha, mas também não pode ver a gente chorando, tá chorando junto. A Amanda! E se ela não vem uma semana na casa da gente, a gente sempre volta dela. A Diabora! A Diabora! Eu falo pra ela que a Diabora. Você não troca? A Diabora é gostaria. A Diabora é muito grande. Eu falo que tem um outro nome. O que? Ah, eu? O Pedro! Eu acho isso bonito, porque ele trabalha com... Com o externo de... Eu? Eu... 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 Pedro! É que tá falando pra cada um que tem que abrir aqui na frente. Excepcional, a minha creca. Eu tô indo dentro, eu tô pra você. É para vocês pra você... Tá tudo imb American. 2304mar. Fala bem aqui na frente! Ó, é uma pessoa quebra por nós aí há muito anos, e tá presente na vida da gente, pra alguns há pouco tempo, pra alguns há nem que tempo. E a pessoa muito especial na minha vida é que sem ela não estaria aqui presente hoje. A mãe tentou não lembrar quem ela pegou. Quem será que você é filho? É um homem secreto. É muito trabalhador. É esforçado. É o negro? O negro nem fatigou. Tipo, quando pode ajuda a gente sempre. É uma estrela de uma folhinha lenta. É... Amo uma virita que olha. É uma virita. Ainda fala uma frase quando vê um bêbado na rua. Que inveja. É uma virita. É uma virita. É uma virita. É uma virita. Calma, já vai. Você ficou rindo mesmo. Deixa eu tomar. Esse é cachaça, homem. Quem vai tomar cachaça? Vou guardar esse aqui por não querer. Essa... Orquídea aqui... Essa pessoa aqui é complicada por me dar. Mas sempre que preciso ajuda também. Sempre que pode também tá me berneando. Fazendo... Fazendo... Fazendo altas coisas diferentes, mas... Pescaria... Uma vez por ano. Nós damos uma pescaria com eles. Amar! 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 Só não... Cizer? Só não... Chuta! É... 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 Pum! Nossa, cara. Eu comprei todo o valor ali! Opa, esse aqui é pra indústria. Eu entendi, então eu parava, trava o pacote. Mas tá bom, a gente tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Eu conheço tem pouco tempo, né? Aparente, até uma pessoa muito boa. Eu não falei que era trollagem, só mostrei a sacola ali. Eu não falei que era trollagem, só mostrei a sacola ali. E eu falei, ai, figura que sou eu. Se não me chamar. E eu não falei que era trollagem, só mostrei a sacola ali. Ai gente, obrigada. É, meu amigo secreto. É a pessoa que tá mais ansiosa por esse dia. Ô meu! Que tem cabeça de abacaxi. Que rosto mesmo! Que rosto mesmo! Olha a mão, ó cheira da sua vez. Coitada! É, seu é que eu... Você tava desacorreçado, né? Nossa, né, filhante! Que brilhante! Eu amo muito essa pessoa, e ela faz muito bem isso. Ela tem duas que saia minha vida. E casa mamãe, e o papai faltem. E o papai faltem. E o papai faltem. É mamade. Mamade! Mamade! Eu achei que era de uma das crianças. Olha a outra caixa! Oh meu Deus! É um beijão! Surpresa! É um beijão! É um beijão! Meu Deus! Que legal! Nossa, o povo deu gás, meu Deus! Ai meu Deus! É um beijão! Quem? Aiiiiiii! Quem será? A porra! A porra! A porra! É a progenitora! É a progenitora! É a progenitora! É a progenitora! Se eu não fosse ela, não estaria com a pessoa. É só que ela soprou! Viu? Ela é sempre a última, né? Não passa logo esse erro, né? É certinho, né? É certinho, né? É certinho. Revelamos todos agora. Começou e é do que vem começar meu livro. Esse aqui é tipo suspense. Ele é muito bom, parece. Parece, né? Acho que é. Ó, gente, pausa pra vocês lerem aí a sinopse do livro. A minha bateria tá acabando, então deixa eu só mostrar aqui a comida. Pra vocês me falarem que a gente não comeu. E é isso. Ó, gente, o brinquedo é do Felipe. Vocês podem ver que ele tá bem concentrado ali. E as crianças estão felizes aqui. A gente tá esperando a supermesa. Jogando isso aí. Que nível que você tá? Deixa eu ver. A cara de concentrado já não caiu de burra. Tá bugando. É, eu acho que é só... Não, não. Viu? Tá bugando. Não, tá bugando. Tá boa a supermesa? Não, não. Não, não. Manga, uva, morango. Félix, né? Nossa, quando eu tô feia, isso me avisa. Hã? Tô feia, isso me avisa. A vida, eu tô pior. É. Nossa, eu tô bonita. Vem aqui, eu tiro um vlog com você. Eu não vou fazer. Vem aqui. Tá bonitinha. Feliz Natal. Feliz Natal, pessoal. Gente, o Rua é muito tímido. Ele não vai aparecer tão cedo, só quando a gente casar, que vai ser ano que vem. Vocês estão convidados, tá bom? É, o Rua também tá convidado daí. Local, a gente, eu ainda tô vendo, sabe? Mas aí você pode vestir de noivo. Vila Belmiro. Hã? Vila Belmiro. Onde que é isso? Estágio dos Santos. Nossa, gente, eu cancelo o vlog. Não sei, gente, esqueci do vlog. Desculpa, já é de tarde. A gente já almoçou, a gente tomou café, almoçou, eu fiquei na farmácia. Ai, vou mostrar o que eu comprei na farmácia. Grava, que espeidou também. Gente, eu comprei esses três de moto aqui. Espeidou. Ficou bem bom aí, né, gente? Vocês gostaram do anúncio. Ah, esgotou, Rua, Cajú. Ué? Não tem mais. Não tem um parecido? Que carinho. Tchau. Tchau. Tem que deixar o voo aqui. Ai, é mesmo, não é? O flash não mudou muito, viu? Mas enfim. Pera. Ah, não tem um jeito certo de mostrar, mas, ó, dá pra ver que é bem um azul cintilante. Ficou bonito. Agora vamos pintar a mão inteira dele e o pé fazer de rosa. Updates. Rua dormiu. Eu não gravei a sobremesa. Ele acha que eu falo sozinha. Ele não vê que eu tô gravando. É, eu pedi um lanchinho, gente, que eu tô tipei. Olha que coisa mais linda. Mais reais de graça. Mas eu tô com cara de móia. Cheirinho bom. Cheirinho bom, né? Olha, gente, meu lanche. Nossa, esse aqui é muito gostoso. Pedi com maionese defumada. O hambúrguer não é o ponto bem passado. Então, vem umas batatinhas aqui e cheddar pra comer com as batatinhas. Tô comendo no chão, que meu namorado não me deixou comer na cama. Cancelem ele aí nos comentários. E é isso. O que você derrubou? Não sei. É, meu cabelo tá babado. Qual que é? Eu devo ir pra casa. Tô brincando. Gente, agora eu só vou ver ele ano que vem. Esse ano não vai ter vlog da mamãe. Eu sempre gravava, todo ano. O gráfico, né? É, você que é o principal que vai estar do meu lado a noite inteira não vai querer aparecer aqui. Chegar em casa, tomar um banho e ver esse céu aqui. Nossa, gente. Olha isso aqui, que surreal de lindo, cara. Sim, eu chorei. Eu tô acabando um ano totalmente diferente de quando eu comecei. E, tipo, eu digo isso em muito sentido, sabe? Virei muito pra viver exatamente tudo que eu tô vivendo agora. Nossa, me bate uma crise sem pensar que acabou o Natal. Mas ainda tem o ano novo, que eu também vou ter muita coisa pra mentalizar. Isso, gente. Eu vou agora arrumar meu quarto. Cara, tanto ontem quanto hoje foi muito bom. Muito bom mesmo. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreve, deixa o sininho. Me segue nas minhas redes sociais que estão aí na tela pra vocês. Beijão. Tem vídeo novo toda semana ou quase toda semana aqui no canal pra vocês. e fui. E fui.